Calma, 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 calma aí, fica tranquilo mano. Calma, calma. One minute mano, fica tranquilo. O boludo passando uma cara. Toma, 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 toma. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Que que é isso? O cara assistindo TV aí em 2023, não sou eu hein. Cara, você gasta dinheiro em skins superfluas, velho. Calma, 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 calma. Ó. Tá vendo aqui o adesivo? O adesivo aqui na scout. Consegue ver? Dá pra ver, dá pra ver? Não. Dá pra ver, dá pra ver? Não. Dá pra ver. Porra mano, sai da frente cara. De merda. Mas você me cravou aí, eu morri por causa sua, meu. Pô, você me, 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 me paralisou aí. Não deixo, não, 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 não deixou aí. Amarelo, por que que você me... Ah, mas eu fui maconheiro e matei o dobro de você. E aí? E aí? O dobro de você? Mas é índio? O dobro de você é dois você. Muito boa. Pô, eu me tenho o carro, eu mudei o carro. Ororen, você sabe de alguma smoke aí? Ahaha. Ó, smoke, calma. Eu sei isso aqui ó. Tá, não. Aí ó, ele matou. Vamos. O, o, vam, 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 vamo passar aqui ó. Mas ele é alemão, e goleiro. Obrigado. . 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 Paiô!